Olha, tem bíblias que são, que nem essa aqui, a nova pastoral, né? Que também não é cara e que essa tradução aqui já dá o que falar. Porque o meu orientador que trabalhou na parte do Pentateuco aqui. E daí eles fizeram questão de não traduzir os nomes das divindades, né? Nessa nova pastoral. Então você vê, é o Elion, é o Shaddai, ela vê todos os nomes ali, Elohim. E daí já dá para dar uma boa pirada, né? Com essas traduções assim. É a nova pastoral. Essa é a nova. É, essa tem que estar escrita nova no cantinho aqui. Lembre que eu falei do livro da deusa Acherá, que tem um capítulo que eu contribuí. É, Acherá, a deusa de Israel, que no capítulo que eu trabalhei, ele trabalha todas as ocorrências do nome dela no Antigo Testamento. E, inclusive, da que deixar que é aquela mulher sagrada que nós falamos na aula sobre Tamar. Olha, gente, a narrativa bíblica do Robert Alter. É a partir dele que eu montei esse curso, tá? É a partir da análise literária do Robert Alter que eu montei essa análise de personagens para vocês. Então, A Arte da Narrativa Bíblica é um livro do Robert Alter. É, e esse livro vai dar toda a base para vocês, para fazer esse tipo de análise, tá? Então, vale muito a pena. Não é um livrinho muito grosso e você já vai ter a base toda da questão da narrativa literária. Beleza?